O sexto grande prêmio Brasil de Bocha foi sediado em Pato Branco neste final de semana, reunindo quase 200 atletas de vários estados na disputa, que foi realizada em canchas de Bocha de Pato Branco e municípios da micro-região. Maomir Tasca, presidente da Associação Pato Branquense de Bocha, falou sobre a importância da competição. Antes de chegar a finais, teve as seletivas que foram feitas em várias regiões do Brasil. E aí nós tivemos em torno de 640 atletas que se inscreveram para participar das seletivas e desses saíram 150 e poucos classificados e mais 38 que são atletas ranqueados, que entram já direto para a final. A história não sabe ao certo quando o jogo da Bocha surgiu, mas estima-se que ele tenha sido inventado e jogado pela primeira vez no Egito ou na Grécia Antiga. Os primeiros atletas utilizavam pedras redondas para jogar. Ele só se tornou um esporte bem mais tarde na Itália e foi com os imigrantes italianos que aportaram no Brasil no século XVII que a Bocha chegou por aqui. E a Bocha conquistou os brasileiros, principalmente no sul do Brasil, onde estão justamente as maiores colônias de imigrantes italianos. Fernando Luiz Arcari veio de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, participar do campeonato em Pato Branco. Seu contato com o esporte começou aos 12 anos de idade e lá se foram 40 anos dedicados à Bocha. Comecei num clube no lado da minha casa, clube Trevagoço, e ali fui me dedicando e hoje sou atleta do Rio Branco, na mesma cidade que o Garibaldi. O senhor tinha quantos anos na época? 12, 12 anos de idade. Os praticantes da Bocha comemoram a notícia divulgada neste fim de semana pela Federação Paranaense de Bocha. O esporte foi admitido como esporte olímpico após 40 anos de reivindicações. Nós tivemos essa felicidade hoje pela manhã de receber a informação do presidente, o Mauro, que é o presidente da Federação de Bocha do Paraná, nos informando que foi reconhecido então através do Comitê Olímpico Internacional e a Bocha passa a partir de agora então a ser um esporte olímpico.